Lá, 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 Skits! Uá, há, 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 há! Véu policia, papi, papi, papi! Véu policia, mami, mami, mami! Véu policia, papi, papi, papi! Véu policia, mami, mami, mami! E o bobeiro, papi, papi, papi E o bobeiro, papi, papi, papi E o bobeiro, papi, papi, papi E o doktor, mammi, mammi, mammi E o doktor, papi, papi, papi E o doktor, mammi, mammi, mammi E o bobeiro, papi, 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 papi E o bobeiro, papi, 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 papi